Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. DEMLIVE. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework M e LTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Olá espectadores e internautas. Hoje dia 11 do décimo mês de verão de 5.996. Calendário gregoriano, 31 de dezembro de 2020. Tenho um aviso para vocês. Albert Vinícius Maia. Meu esposo fez um vídeo resposta e babou. O vídeo é sobre o Windows Update. Afundo. Por favor assistam o vídeo é importante. Antes do vídeo começar o amigo do meu esposo insistiu de falar nesse vídeo. Veja o que ele. Falará com vocês um grande abraço. Não tenham medo da voz dele. Olá espectadores e internautas. Eu sou o amigo de Albert. Quero falar com vocês a respeito das atualizações do Windows 7. No décimo mês de 21 de verão de 5.999. Calendário gregoriano, 11 de janeiro de 2024. Vou me apresentar no vídeo depois do que o assistente e computador falaram. Vou dizer. O que você pode fazer com o vídeo? Nesse momento agradeço. Por ter deixado falar Albert. Olá a você que está assistindo a esse vídeo aqui na internet. Quero dar uma resposta aqui para Baru. Sobre o vídeo Windows Update Afundo. Ele vai publicar esse vídeo para a internet. Eu publiquei esse vídeo de resposta bem antes. É o seguinte. Eu estava assistindo o vídeo dele sobre ativadores de Windows Afundo. Aí eu vi aqui. Eu coloquei aqui as imagens aqui. Eu vou abrir a primeira imagem. Ele diz aqui o seguinte. Por que manter o Windows Update desativado é uma mistura de burrice com delinquência e etc. Ele tem razão em algumas coisas aqui. Mas é o seguinte. Uma pessoa que já tem um sistema operacional antigo e não atualiza mais. Como por exemplo aqui agora que eu vou mostrar para vocês aqui. Na máquina virtual. Eu estou fazendo o seguinte. Estou fazendo a coisa correta. Ok. Eu já tinha feito aqui. Cadê onde é que está? Vocês estão vendo isso aqui? Tem Windows 7 Starter. Home Basic. Home Premium. Professional. Ultimate. Só esses aqui. Que eu estou. De olho nas atualizações para 2023. Esses aqui. Eu já encerrei. Aqui não tem mais atualização. Certo? Eu vou mostrar uma coisa a vocês aqui na máquina virtual. Deixa eu ligar aqui a máquina. Eu vou mostrar aqui um CD de atualizações. Que eu estou fazendo para 2024. Hoje eu conheci um novo sistema Linux. É isso aqui. Depois eu vou olhar ele para ver como ele é. Lembrando que hoje é dia 31 de dezembro. Certo? Que eu estou gravando esse vídeo. Vamos ver o que foi que eu coloquei aqui. As atualizações. Aqui o update. Aqui eu tenho todas as atualizações. Até o Windows 95 aqui. Mas são atualizações não oficiais. Nessa atualização do Windows 7 aqui. Tem de 32 e 64 bits. Isso é quase 15 GB de tamanho. Aqui ó. Eu coloquei aqui. Vou dar OK. Vou ligar aqui a máquina virtual. É o seguinte pessoal. No vídeo anterior que eu tinha feito a resposta para ele. Qual foi meu Deus. O vídeo mesmo que eu tinha feito a resposta. Depois eu vou lembrar mais aqui. Eu corrigi agora aqui a memória. Certo? O certo aqui é 1024. Certo? Vou ligar aqui a máquina virtual. Vou até ligar a internet. Para vocês verem aqui. Que não tem mais atualização nesse sistema aqui ó. Deixa eu adicionar aqui a internet. Aí eu vou dizer uma coisa. Se o sistema não tem mais atualização. Tem que desativar o Windows Update. Por que vai deixar ativo se não tem mais atualização? Se a Microsoft já encerrou as atualizações. Me explica isso aí Babu. Pelo amor de Deus. Pronto. Eu vou iniciar aqui a máquina. Tá iniciando aqui o sistema. Desculpe que ela demora. Certo? Vou até causar o vídeo aqui para o sistema iniciar. Ok. Voltando ao vídeo. Aqui está. O sistema Windows 7 Enterprise. Está atualizado aqui. Certo? Liguei aqui a internet. E vou verificar se há atualizações ainda aqui. Porque eu ainda vou ficar de olho para 2023 nesse sistema aqui. E no Professional também. Se surgir alguma coisa aqui. Eu já vou incluir no CD aqui. Deixa eu ver aqui. Computer. Aqui, como eu falei aqui. O CD de atualizações que eu já fiz aqui. 14.7 GB. Aqui eu já deixei algumas informações de alguns updates que são desnecessários. Aqui é o dispensável aqui. Aqui é plano de fundos. Deixa eu ver aqui. 64 bits são as atualizações. Aqui eu deixo as instruções tudo certo. Aqui, ó. Ok. Voltando aqui. E aqui de 32 bits. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos verificar se há atualizações ainda aqui. Bota aqui, ó. Windows. Update. Check for updates. Vamos esperar aqui. Só para vocês ficarem cientes. Eu não ativo o sistema, ó. Vou até mostrar a vocês aqui, ó. Cadê? Impropriedades. Se fosse o sistema de 32 bits, não estava nessa lentidão aqui. Mas tudo bem. Aqui, como eu falei, ó. Falta ainda dois dias para ativar. Aqui está um giga corretamente, né. Porque eu sempre falei a babu que o correto é 1024 MB. Não 1000. Né. Porque o Windows, ele não reconhece 1000, né. 1024. Nesse caso. Então, é isso aí. Vou fechar aqui. Vou olhar aqui se vai surgir alguma atualização. Porque eu estou atento ao Windows 7 Enterprise e o ProFession também. 32, 64 bits. Voltei ao vídeo. Deu esse erro, né. Já sabia que isso ia acontecer. Então, vou apertar de novo aqui. Para ir. Ok. Vou esperar mais uma vez. Pronto. Agora sim. A primeira vez deu o erro e depois apertei para ele ficar de novo. Mas agora apareceu isso aqui, ó. Não há atualizações. Está vendo? Essas 33 aqui são atualização de... Como posso dizer a vocês, é só o pacote de idiomas. Aqui, ó. Vou mostrar a vocês aqui, ó. Não há nenhuma atualização importante. Essas 33 é completamente dispensado. Aqui, ó. São tudo linguagem do... Do Windows 7. A gente vai precisar instalar, né. Aí, o sistema, aqui, ó. Não tem mais atualizações, certo? Mas eu estou atento aqui para 2023, se ainda vai ter alguma coisa aqui. Se não tiver, tudo bem. Agora é o seguinte. O sistema não tem mais atualização. Para que eu vou deixar o Windows Update ativado? Me explica aí, babo. Porque se o sistema não tem mais atualização, não vai ter mais nada. Aí é por isso que eu falo o Windows Update para desativar o Windows Update. Por conta disso, entendeu? É, agora eu vou falar a vocês aqui outra coisa. Eu queria que babo tivesse assistindo a esse vídeo meu aqui. Para ele... Para ele compreender uma coisa. Eu vou desligar a máquina virtual. Pronto. Voltando a gravar. Desculpem de novo por ter pausado o vídeo. É porque eu tive... Eu tenho que esconder a minha... O negócio da minha área de trabalho aqui. Porque eu não quero que ninguém fique bem na minha vida, né? Então é o seguinte. Vamos aqui para a internet, né? Eu... Quero mostrar esse site aqui a vocês, ó. O... O nome dele é... WSUS... 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 internet ela pode simplesmente ter as atualizações offline nesse caso aqui eu conheci esse site aqui vai fazer um bom tempo mas nesse cd de atualizações do internet que eu fiz que eu ainda vou ter que ainda reolhar 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 ainda consertar algumas coisas lá para 2024 ainda que eu vou disponibilizar para as pessoas em geral na internet mas assim vai ser uma criptografia rígida cada vez só vai ter a sua chave para poder fazer isso né esse caso eu tô fazendo isso para essa isso que eu fiz aqui não cai em mãos erradas certo tipo ravens do mal pessoas mal intencionadas é muito bem esse é o site e eu quero mostrar uma coisa você assim eu quero que vocês visitem também o meu site se vocês tiverem tempo né vou abrir aqui para vocês verem como ele é e esse aqui é meu site vocês estão observando aqui ó todas as minhas todas as coisas que eu posto aqui aqui só as criptomoedas que eu tô de olho vendo né essa aqui também em obra eu quero e pronto é isso aqui o outro é de rádio eu não vou mostrar muito isso aqui a vocês né nesse caso eu vou posar o vídeo aqui agora porque eu eu tenho que tentar lembrar o que que eu vou falar ainda desse vídeo eu não tô conseguindo eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo eu vou passar o vídeo e volto rapidinho vou tentar lembrar que o que foi ok é isso a lembrei é o seguinte aí o pessoal o pessoal deve tá falando assim ó Albert como é que você deixa aí você tá fazendo as atualizações e ficou curioso foi eu vou mostrar você pera aí eu vou abrir aqui o o Daniel 2 né para poder emular que a imagem ISO procurar onde ela está aqui é isso pesado mas vai valer muito muito a pena vocês ter essa ISO que já vai ser todas as atualizações do sistema mesmo eu vou abrir ela aqui mostrar vocês uma coisa lembrando a gente eu eu uso HD virtual para para armazenar minhas coisas eu não deixo minhas coisas fixamente no HD eu crio HD virtual e coloco todos meus arquivos dentro desse HD virtual entendeu eu vou abrir nova janela deixa eu colocar um negócio grande aqui para vocês assim né beleza aqui são as anotações que eu fiz ainda né aqui a organização de como como instalar as coisas pronto é isso aqui deixa eu ver aqui mostrar uma coisa rápida a vocês aqui aqui ó eu só vi aqui só de a de 32 bits e aí você vai ter que passar por muito sacrifício para poder instalar elas porque você tá vendo aqui livremente porque eu não vou ter aqui fotografia ainda mas quando se eu colocar vai ser complicado viu deixa eu ver aqui é eu vou abrir a instrução aqui que eu fiz normal e aqui as instruções ó e como fazer vocês estão vendo se dê aqui se dê onde tá 0 0 0 0 0 aqui vai ser a identificação da pessoa que estiver usando lá nesse caso beleza 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 deixa eu ver aqui agora mostrar uma coisa rápida vocês aqui para ver onde é que tá os créditos também e aqui ó tradução português o espelho sul para dar as estações 9 de verão de 5 de 1996 a andar de gloriano 29 de dezembro de 2020 e aqui em inglês também o certo é isso aqui e ficar ansioso né é mas diminui essa ansiedade de vocês porque isso aqui só vai ser liberado só em 2024 2024 e aqui é o idioma né e aqui eu explico como é que faz o procedimento ó bom então é isso aqui certo o ok eu vou encerrar o vídeo por aqui certo só foi esse vídeo mesmo que tinha feito bom e eu agradeço também a todos por ter assistido esse vídeo resposta aqui né vou desmontar essa imagem aqui tem que tomar muito cuidado com essa isso para não cair mãos erradas eu vou encerrar o vídeo agradecendo a a rua por ter assistido esse vídeo novamente é certo esse vídeo aqui foi bem antes de ele publicar o vídeo na internet ainda ele vai publicar né hoje dia 31 né no calendário gregoriano no meu é dia 11 do mês de verão de 5.996 mês 10 ok amanhã vai ser 12 no meu então é isso aí eu agradeço a todos fiquem todos com Deus e até a próxima o que é isso aí o que é isso aí eu忘am eu vou é isso aí só eu vou an eu vou